Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Seguindo mais um pocinho ali Região do Escondido Redenção Rapaz, eu nem conhecia essa região, nunca nem tinha ouvido falar Mas bora lá né Atrás da água Tão sagrada a água Expectativa livre, a gente curar só uns 40 metros Esperamos que dê bastante água pro cliente Ele fez a tentativa do semi-artesiano lá Deu 6 metros, 7 metros Mas vocês sabem como é que é né Vamos ver que o conduro tá roxo E ir atrás de água É o principal E Deus abençoe mais esse serviço Já no lugar, já no jeito Nessa brincadeira Vamos iniciar a perfuração na broca Pra gente conhecer o tipo do terreno Puxa Puxa Será que é duro? Será que é duro? Finalizando aqui em 4 metros 30 minutos Vamos lá Puxa Dá trabalho, vamos furar 4 metros Segunda barra, 8 metros Segunda barra, 8 metros Aqui pegamos rocha, 8 metros E aí vamos fazer a troca e colocar o martelo para fazer o cravamento do tubo Colocamos o martelo agora Bora, rocha com 8 metros Bora confirmar ela, né? Bora, rocha com 8 metros Olha aí a moleca aí, ó Confirmadinho Só o cavalo dela aí Dá uma soprada para ver E aí E aí E aí Revestimento no fundo Bora Só o prazo a ver E aí E aí E aí A poção está revestido Galera já pegou a boia Fazendo o quilo Olha o real ali, olha o real branco Já ouviu falar do real branco? Tem uns pretos no meio lá, mas Olha o real também O caramelo Não pode faltar Descendo o seu Marcelo Bora começar na rocha Não, mas Vamos lá. Vamos indo agora para 16. Vamos lá. 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 Achei agora pra vinte e oito Cadê nossa água Trinta e dois, finalizando Cadê nossa água Eita, os quarenta metros estão sendo finalizados Dá uma fratura no finalzinho Temperatura seca pra variar Ali, nosso patrão mandou furar Que ele precisa de água Beco igual língua de papagaio Quarenta e quatro, finalizado Deixa eu botar mais uma Rumo ao cinquenta e dois Cadê nossa água Eita Achei pra sessenta metros Água que é bom Nada Até aquele chorinho que tava saindo Ou era Tampou ele Achei pra sessenta metros Achei pra sessenta metros Eita Já estamos indo aqui pra sessenta e quatro metros E olha o coerão Como é que tá Achei pra sessenta e oito Quase finalizado Cadê a água É É É Uma pedra que nós achou aqui nos setenta metros Chegando aqui em setenta e dois Chegando em 76 Queria estar numa aguinha aqui pra lavar o puro Pra tráquear, viu? Vamos de volta, bora até os 100 O poço ficou parado Encheu d'água No reservatório tem Vamos de volta, bora até os 100 Eita, estamos indo aqui Foi em 88 Só um chorinho Eita, vamos indo pra 104 Eita 112 metros, finalizado Tá, tá Poço limpo Amanhã arrancar o restante da ferramenta E montar a bomba Olha o caramelo Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau